Oi gente, temos Carol na Cozinha hoje, tá? Hoje eu vou gravar pra vocês uma receitinha maravilhosa que vocês me pediram. No dia que eu fiz a compra do mês, eu comentei com vocês que eu amava fazer pipoca gourmet aqui em casa. Então hoje eu vim trazer pra vocês porque vocês me pediram pra ensinar essa receitinha, tá? E é muito rápido, muito fácil e fica maravilhoso, gente. Vocês podem fazer pipoquinha gourmet do sabor que vocês gostam, é maravilhoso. Então hoje eu vou ensinar pra vocês, sem enrolação, já vou começar mostrando pra vocês tudo que vocês vão precisar. Bom, vou começar mostrando pra vocês aqui então os ingredientes que a gente vai usar. E esses ingredientes que eu vou mostrar aqui é pra gente fazer a nossa pipoca, a base, tá? Independente se você vai fazer a sua pipoca de Nutella ou de leitininho, do que for, você vai precisar desses ingredientes aqui pra fazer a pipoca em si, a base, tá? Então eu vou usar aqui, vocês podem ver que eu peguei aqui o copo do mesmo tamanho, coloquei um copo cheio de milho, coloquei um copo, vou encher mais, tá, gente? Vou colocar a mesma quantidade de milho, eu vou colocar aqui de água, tá? Coloquei meio copo de açúcar e meio copo de óleo. Então a gente vai usar isso aqui primeiro, vai levar tudo no fogo pra fazer a nossa pipoca. Aqui eu tô fazendo, gente, uma calda de chocolate. Ótimo se tivesse Nutella, né, porque daí eu faria de Nutella, mas não tem. Então eu vou fazer uma calda aqui de chocolate improvisada. Você pode também derreter o chocolate e fazer, né, derreter a barra. Mas pra você que não tem nenhum chocolatinho aí, só tem um toddy mesmo aí na sua casa, vou falar como é que você vai fazer essa calda aqui então. Você vai colocar um copo de leite, tá? Vai colocar quatro colheres de açúcar e quatro colheres de toddy. E vai fazer isso aqui, ó, vai colocar no fogo baixo e vai esperar virar uma calda mesmo mais grossinha, ficar numa consistência mais grossinha. Na hora que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então a gente vai começar aqui fazendo a pipoca. Vou ligar aqui o meu fogo e eu vou começar colocando aqui, ó, o óleo. Vou colocar tudo, tá, gente? Coloco o óleo, coloco a água, coloco o açúcar e coloco o milho. Agora eu vou misturar aqui. E, gente, não precisa de vocês ficarem misturando igual um louco aí não, tá? Pode dar uma misturinha aqui só e esperar. Na hora que ela começar a estourar, aí sim você dá umas mexidinhas e tampa. Então agora é só esperar ela começar a estourar, tá? Primeiro vai ferver essa água, vai virar uma calda, né, caramelizada. E aí depois que ela vai começar a estourar, tá certo? Ó, vou mostrar pra vocês, gente, que a calda já começou aqui a pegar o ponto, tá? Ela não tá subindo mais, olha só pra vocês verem. Ao contrário, tá abaixando já, então ela já tá pegando o ponto, ó, tá ficando bem consistente, bem grossinha. Eu ainda vou deixar mais um pouquinho, mas eu não vou deixar endurecer muito porque eu quero misturar no meio da pipoca, né? Eu quero que mistura tudo. Então eu vou deixar só mais um pouquinho. E eu troquei a trempinha porque a parte de trás aqui é mais forte o fogo, né? A chama é mais forte. E vocês podem ver, olha só, já começou aqui a ferventar, tá? Então vai caramelizar aí os milhos todinho. Vai começar a estourar só depois. Então na hora que começar a estourar eu volto pra mostrar pra vocês. E a calda eu acho que eu já vou desligar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Ó, desliguei e vou mostrar como é que ficou aqui o ponto. Ó. Tá vendo? Eu só tô mostrando essa receitinha aqui porque às vezes, né, você quer fazer uma pipoquinha com gostinho de chocolate, mas não tem Nutella, não tem barra de chocolate e nem o leite condensado, né? Fora isso, gente, com leite condensado é bem melhor. Você bota o leite condensado, faz como se fosse um brigadeiro, mas acrescenta o creme de leite também. Vai ficar ótimo, tá? Isso aqui é porque eu tô improvisando mesmo porque eu quero ir comer de chocolate hoje. E tô com preguiça de ir lá comprar. Gente, a pipoca começou a estourar. Vou dar uma mexidinha aqui e eu vou tampar. E depois eu vou abrir de novo e vou dar mais uma mexidinha e vou tampar de novo, tá? Ó. Porque se esse negócio espirrar em você, vai queimar você. Então tampa, espera um pouquinho e depois vai lá, abre e mistura de novo. Ó, vou dar uma mexidinha só pra não queimar. E eu vou tampar de novo. Agora eu já consigo deixá-la destampada, ó. Vou ir mexendo. Ainda tá estourando um pouquinho, ainda vou deixar o fogo ligado. Cuidado pra não queimar, viu, gente? Porque se não, o gosto... Ó, vou desligar. Parou de estourar, né? Vou desligar. Passei pra minha travessinha aqui. E aí, gente, eu coloquei em duas travessas, porque eu vou mostrar pra vocês. Uma eu vou colocar aqui a calda que eu fiz de chocolate. Ó, a calda ficou assim. Aí eu vou fazer o quê? Vou jogar aqui por cima. Todinho. Olha que delícia. Meu Deus do céu. Não, imagina se fosse uma Nutella aqui. Olha. Agora eu vou misturar aqui a pipoca, tá? Ó. Depois de misturar o chocolate, vou colocar aqui, gente, leite em pó, tá? Vou finalizar aqui colocando leite em pó nela. E eu vou misturar também, viu? Depois que vocês colocam leite em pó, ela fica bem soltinha, tá? Ela não fica tão grudada assim, não. Coloquei aqui o leite em pó. E agora eu vou misturar ela. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer nessa. Se vocês tiverem chocolate branco, pode derreter. Creme de leite ninho, pode colocar. Ah, Carol, eu não sei fazer creme de ninho. Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês, tá? Mas é muito fácil. E por fim, pra finalizar, coloco leite em pó. Como eu não tenho nenhuma calda pra jogar nessa, e eu faço direto só com leite em pó, eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Ó, pra vocês verem. Aí o que eu faço? Fiz a pipoca, jogo leite em pó e finalizo misturando, tá? Misturando a pipoca toda. Gente, fica maravilhoso. Minhas filhas amam. Ó, já coloquei aqui. E agora eu vou misturar tudo e vou voltar pra mostrar o resultado final. Pipoquinha gourmet finalizada, gente. Olha que perfeição. Olha que delícia. Não, vou comer um aqui pra vocês verem que delícia. Ah! Meu Deus do céu. Ficou maravilhoso, gente. Só façam, tá? Só façam. Essa daqui também, ó, ficou muito boa, tá? Essa caldinha econômica de chocolate. Ficou maravilhosa pra essa receita. Então, se você fazer, comenta aqui embaixo. Carol, eu fiz. E me fala o que vocês acharam, tá? Maravilhosa. Enfim, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se reproduzir a receita, me marca lá no meu Instagram. Meu Instagram vai estar aqui na descrição. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!